Como fazer um café sem erro na cafeteira italiana? Coloque a água no reservatório sem passar da válvula. Encaixe essa parte onde vai o café e coloque até o topo, sem pressionar. Para a moca, a gente indica usar um café mais doce. Usamos o chocomoca, que é o lançamento da assinatura da CoffinJoy. Encaixe a parte de cima e coloque um pouquinho de água. Leva para o fogo baixo e deixe a tampa aberta. Fique de olho e tire do fogo quando começar a espirrar. Tintim e bom café! Segue a gente para mais dicas!